Bem-vindos a mais uma edição do Ciclo de Debates em Antiguidade, que dessa vez a gente está trabalhando com a Antiguidade Oriental. E hoje a gente vai ter o Jacinto Lins Grandão, que é o que falar do Jacinto, né? Tem tanta coisa para falar a respeito do Jacinto. Mas temos que resumir, né? Porque, afinal de contas, o currículo do Jacinto é um currículo muito grande e com coisas muito interessantes. Mas o Jacinto, então, ele é formado em letras, né? A formação dele é em letras, em letras clássicas. Ele foi professor de língua e literatura grega na Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje ele é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Teve vários cargos ali. Também participou da SBEQ, é sócio-fundador da SBEQ, a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Participou, teve atividades em outras universidades fora do Brasil também. Bolsista produtividade, trabalhou com ensino de língua e literatura grega. Tem inúmeros artigos, inúmeros capítulos de livro, mais de 22 livros publicados. Então, realmente é uma trajetória longa, né? Desses livros, desde de método de língua grega, vários vinculados à literatura, algumas tradições. E hoje, então, a gente vai, ele vai falar para a gente um pouquinho, né? Vai voltar, então, a esse livro, que é o Gilgamesh. Então, como eu aprendi com o Jacinto, né? Eu aprendi com o Jacinto que os mesopotânicos e alguns outros povos, o grande, né? O órgão, o grande órgão que dava sentido, conhecimento, as coisas, não era o olho, né? A metáfora não era a visão, mas os ouvidos, né? E também a inversão, estava falando hoje para os alunos, né? A inversão da ordem. Então, agora, então, nós vamos, ao Jacinto, os nossos ouvidos voltar, né? Tá bom. Bom, obrigado, Marina, pela apresentação e pelo convite para falar para vocês hoje. Essa, sobre essa, bom, o que nós costumamos chamar de epopeia de Gilgamesh, né? Mas o cujo nome, né, no original, é Ele que o Abismo viu. Na própria edição, como a epopeia de Gilgamesh é tão comum, né? O Ele que o Abismo viu, eles puseram aqui menor, que é o nome original que se usava lá na Mesopotâmia, né? Na Babilônia. Como é o costume no Oriente Médio de que as obras, o título das obras sejam as primeiras palavras. Para dar um exemplo comum, né? Isso que nós conhecemos como Gênesis, que é o nome que foi dado quando o livro foi traduzido para o grego, o Gênesis da Bíblia hebraico. Em hebraico e na Bíblia hebraica, esse livro se chama Bereshit. Quer dizer, no princípio, que são aquelas duas primeiras palavras no começo do Gênesis, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, etc. Bom, essa tradução que a Marina mostrou, a motivação para que ela fosse feita, foi a publicação em 2003, tá? Desse, desse volume aqui, ó. É um calhamaço, ó. Ainda tem o segundo volume. Então, em 2003, esse inglês, que chama Andrew George, ele fez uma nova edição crítica do poema, que substituiu a edição anterior, que era de 1930, e muita coisa nova tinha sido achada desde 1930 para frente. Então, as traduções todas tiveram de ser refeitas, porque havia um texto muito mais completo. E isso aponta para a gente que o texto tem uma história antiga e uma história moderna também, de como que ele foi sendo decifrado, como é que ele... Ele continua em processo de ser completado, porque novas partes de texto, né? Espera-se que sejam achadas como foram achadas muito recentemente. Bom, a história... Então, eu vou tratar no começo da história do texto, tá? Os dois. A história moderna do texto, do ele que o Abismos viu, eu vou começar a tratá-lo pelo título dele, que eu preciso diferenciar depois de outras versões antigas. Então, ela tem uma data, o primeiro conhecimento, né? Que é 3 de dezembro de 1872, quando um erudito inglês, o George Smith, fez uma conferência na Sociedade de Arqueologia Bíblica em Londres, e ele leu o relato do dilúvio, que aparece na 11ª das tabuinhas de ele, que é o Abismo Viu. Então, era o primeiro conhecimento, o primeiro trabalho com essas tabuinhas, as tabuinhas de argila, né? Que tinham sido descobertas a partir de 1846. Aliás, em 1846, na expedição ao Iraque, que foi financiada pelo Museu Britânico, e descobriu-se, naquela ocasião, a biblioteca do rei Assurbanipo, de onde foram levados para o Museu Britânico cerca de 20 mil tabuinhas, ou pedaços de tabuinhas com inscrições. Ou seja, foi uma descoberta sensacional, e nesse processo de ler, primeiro de descifrar, depois de ler, o George Smith havia topado com uma narrativa do dilúvio, e ele pode passar o primeiro slide. Ele é topado com a... Pode passar mais um. Com a narrativa do dilúvio, que é essa, nessa tabuinha que está lá exposta no Museu Britânico até hoje. Bom, isso fez uma... Despertou muito interesse por duas coisas, né? Em primeiro lugar, e vejam que a conferência na Sociedade de Arqueologia Bíblica, que é isso, confirmava alguma coisa que estava na Bíblia. Agora, por outro lado, isso balançava as certezas que se tinham com relação à Bíblia, que era uma história do dilúvio, em que não estava Noé, estava uma pessoa chamada Uta Napiste, isso em Akkad, quer dizer, ele teve a vida, porque esse Uta Napiste recebeu dos dedos a imortalidade, depois do dilúvio. E a história do dilúvio estava lá, com a construção da arca, com tudo aquilo, ordenada e orientada, não pelo deus judaico, mas pelo deus Ea, o deus mesopotâmico, que disputava com outros deuses, quer dizer, era um ambiente politeísta, em que estava acontecendo aquela história conhecida antes só através da Bíblia hebraica. Bom, agora, depois dessa surpresa inicial e do que foi sendo construído, até se entender o que era, o que contava o poema do Gilgamesh, houve uma assimilação, durante o século XX, em que isso foi se tornando mais conhecido, a ponto de se considerar hoje em dia que o Gilgamesh é o nosso primeiro herói épico, que a literatura nossa começa aí nesses poemas da Mesopotâmica. Tem um estudioso canadense, Bernadette Jäger, que ele comenta sobre ele que o abismo viu, é digno de menção que no começo, mesmo da nossa tradição literária, encontremos uma obra de tão inigualável qualidade e profundidade. Mesmo os mais antigos fragmentos do poema de Gilgamesh, não falta algo em termos de sutileza, de estilo e de grandeza. A cada passo encontramos descrições reveladoras e espantosos insights sobre a alma humana. Nós podemos dizer que isso foi incluído, que o Gilgamesh foi incluído no nosso cânon literário. Eu conheço pessoas que começam a aula de história da literatura lá com o Gilgamesh, depois passam para o Homero, aí vão para os latinos, etc. Agora, nós não podemos perder de vista, e essa citação que eu li, ele fala, é digno de menção que no começo, mesmo da nossa tradição literária. Quer dizer, quando ele diz nossa, de que ele está falando? Se ele estiver falando da tradição ocidental e cristã, como nós nos reconhecemos, então, isso não é nosso. Agora, também em termos temporais, não pode ser nosso, porque é alguma coisa antiquíssima. Eu acho que isso é muito importante quando se aborda um texto antigo, não perder a perspectiva de alteridade que ele tem, da diferença, inclusive porque as diferenças que o texto apresenta são questionamentos para aquelas coisas que nós pensamos que são as nossas certezas. Bom, em termos, pode passar aí, mais um. Então, em termos temporais, nós encontramos aí esse afastamento do tempo. Quer dizer, nós temos, eu vou começar de trás para frente, a versão que está traduzida no livro é essa versão babilônica clássica, que é o ele que o abismo viu, e ela deve ser nesse período aí. Se pensava que seria de 1200 a 1100, mas uma descoberta de 2007 mostrou uma parte do século, de torno de 1300, que já seria aí o que a gente encontra no ele que o abismo viu. Então, fica aí um intervalo temporal grande. Agora, haveria aí entre 1600 e 1300 versões que a gente conhece muito mal, tem muito pouca coisa, mas seriam versões médias da história do Gilgamesh, não do, cada poema tem sua identidade. entre 1700 e 1600 tem essa versão babilônica antiga que chamava-se proeminente entre os seis, que essas são as primeiras palavras. são as primeiras palavras. Agora, antes disso, havia seis poemas sumérios, cada um com um episódio só, que são desse período, 2100, 2000 a.C., tudo isso aí, e o Gilgamesh aparece nas listas dos reis de Uro, como tendo reinado entre 2700 e 2600. 2100. Então, essas datas são interessantes, quer dizer, entre 2600 e 2100, tem aí 500 anos sem documentação escrita, mas a gente pode pensar que essas histórias foram sendo contadas por tradição oral, houve a fabulação em torno aí do Gilgamesh. E o importante aí é pensar em versão da escrita nesse século 33 a.C., eu sempre digo para os meus alunos, porque a gente vai falando esses números e eles parecem que são tão normais, que isso aí é a vertigem da temporalidade. Como é que a gente vai imaginar 33 séculos? Quer dizer, na nossa cultura ocidental e cristã, nós chegamos no século 21 e achamos a maior vantagem. Quer dizer, para a gente ter uma experiência dessa cultura que a gente chama de ocidental cristã, de 33, faltam 1.100 anos ainda para a gente conseguir pensar o que significa essa duração temporal. Agora, nessa perspectiva, nós temos de pensar se os primeiros poemas sobre o Gilgamesh são de 2100, antes de Cristo. a última tabuinha conhecida como um pedaço da versão clássica do ele que o abismo viu é de 100 antes de Cristo. Então, na verdade, esse assunto, as aventuras de Gilgamesh, circularam, ele circulou esse assunto durante dois mil anos naquela região toda do Oriente, próximo do Oriente Médio. Eu vou chamar de matéria como a gente usa na tradição medieval, a matéria de Bretanha, que são as histórias do rei Arthur. Aqui, a matéria de Gilgamesh circulou durante dois mil anos, circulou por escrito durante dois mil anos nessa região. Então, é meio um best-seller. Bom, essa edição de 2003 do George, ela é uma edição do Ele com o Abismo Viu. Então, ela está editando essa versão aí, esse poema, e na tradução, eu quis traduzir este poema. Então, eu não trouxe pedaços de outros poemas da versão babilônica antiga nem das versões médias, simplesmente pensando que é um poema que existiu, esse que está sendo traduzido, e não alguma coisa do compósito, que está sendo completado de vários exemplos. esse poema a versão clássica pode passar aí. Nós conhecemos inclusive o autor, porque num catálogo de textos e autores, na Mesopotâmia, eles faziam um catálogo de tudo quanto há. Eles adoravam listas, a lista é uma forma de conhecimento, então, tem um desses catálogos que é do primeiro terço do século primeiro, quer dizer, ele está entre o ano mil e o ano setecento antes de Cristo, em que aparece essa anotação, escar, que quer dizer sequência, escar de Gilgamesh, escar de Gilgamesh, chá, que é da pi, boca, sim, leque, unine, macho, macho, então, da boca do sim, leque, unine, exorcista, embora macho, macho, seja um termo também muito amplo para sábio, inclusive um exorcista era um médico, já que se pensava que as doenças provocadas pelos deuses, ele atuava numa esfera muito perto dos médicos. Agora, às vezes, o sim, leque, unine, é classificado como escriba, embora aqui está dizendo da boca, quer dizer, está dizendo que ele tem uma autoria. Agora, mesmo que ele seja o escriba, nós temos de lembrar que escriba é escritor, então, nós recebemos, o que a informação está dizendo, é que nós recebemos a obra desse poeta, nós podemos pensar que ele é um poeta, com toda a incerteza que existe, mas também que existe quando nós dizemos que a Ilíada e a Odisseia são de Homero, nós não temos outra informação, a não ser que Homero é o poeta da Ilíada e da Odisseia. Bom, evidentemente que esse trabalho aí de escritor, todo escritor tem uma parte material do seu trabalho, quer dizer, precisa de ter o suporte que se escreve, com o que se escreve, a tecnologia de escrita, pode passar, Yud. E isso, a tecnologia mesopotâmica é essa, de escrever na tabuinha de argila, vou lembrar que tábua em português, vem de tábula em latim, que quer dizer, que é o que dá para a gente tábua, mas é uma superfície, pode ser, inclusive, às vezes, como uma bandeja, é o que dá a palavra tábula também, que quer dizer mesa. Agora, no diminutivo, em francês, é o que se chama tablet e em inglês é o que se chama tablet. Agora, uma coisa interessante é isso, por isso que eu estou mostrando essa imagem, é que a tecnologia, a medida da tecnologia é o corpo humano. Quer dizer, é um texto que se segura com a mão para poder ler. É claro que tem texto monumental, mas esses que são escritos como é o poema do Gilgamesh, eles são nessas tabuinhas e aí ele tem uma forma material que permite reconhecer se é a versão clássica do Simlec Unini. É que o texto é escrito em três colunas, cada coluna tem mais ou menos 50 versos, ele é escrito na frente e no verso, então, três colunas, 50 versos, 150 versos na frente e 150 versos no verso, ou seja, uma tabuinha dessas registra 300 versos em média. Como são 12 tabuinhas, a série de Gilgamesh que está lá naquele catálogo está falando que são, então, 12 tabuinhas com essa história do Gilgamesh e essa é a versão do Simlec Unini. Bom, quem trabalha, quando eu chego, na oficina para fazer a tradução, já teve muita gente que trabalhou com texto antes. É claro que as primeiras etapas são as mais complicadas. Alguém que pega essa tabuinha como ela está aí, procura o que falta, porque literalmente o texto está quebrado, então, precisa achar os encaixes. Essa tabuinha que está sendo mostrada é a última que foi encontrada, da tabuinha 5. E depois, então, vem a leitura desses signos cuneiformes, a escrever, o filólogo escreve no papel os signos cuneiformes, a primeira forma do texto que ele tem. E como esses signos são silábicos, cada signo indica uma sílaba, então, ele produz um texto, pode passar aí, que é a edição crítica, como nesse slide aí, esse é o texto em que eu chego. A letra do lado esquerdo tem B1, D1, O, F3, isso aí são as siglas dos manuscritos, ele transcreve sílaba por sílaba, está em cuneiforme em alfabeto latino, então, é uma transliteração. Reparem que ele botou entre colchetes o chá, nakba, imuru, iwi, porque isso aí ele estava supondo, é uma reconstituição, que ele supõe pelo verso 3 em que aparece nakba, imuru, isdi, então, como tem esse recurso paralelístico na poesia, na poesia do Oriente todo, na poesia card, então, ele supôs que lá no primeiro verso havia isso, agora, ele fica com um problema, porque no verso 2 os 3x estão indicando que aí havia três sinais, ele calcula três sinais, e o último é um ti, e depois vem o i do, o i do, o, se sabe o que é, é o verbo conhecer, então, é o passado do conhecer, conheceu, mas ele conheceu uma coisa que é o que está antes e não se sabia o que era, então, pode passar, Yuri, então, na edição, depois que, depois que parte daquilo que tem as sílabas, vem o que a gente chama de normalização, que aí, quem está lendo é o que tem que fazer, que é fazer aquilo, virar o que seria a língua normal, se nós fôssemos escrever, então, o chá, nákiba, ímuro, is de mate, três aí, para mostrar que a gente não sabe o que é, aqui é fácil de ler, o chá, aquele, aquele que, nákiba, abismo, ímuro, vil, is de fundamento, mate, terra, o mate está no genitivo, o nákiba está no acusativo, alguma coisa conheceu, o ídolo conheceu, calamo, de todo, raço, sábio, esse sábio aqui é esse relacionado com o ouvido, aquela palavra, aí repete, não é? Gish, Gismash, Xanak, Baimuro, reparem que o nome dele aqui é Gish, Gismash, mas o nome lá naquela lista de autores e textos já era Gilgamesh, então o nome varia com o tempo e foi adotado, é uma convenção também, nossa, moderna, foi adotada a última forma do nome registrado do Gilgamesh, que a gente encontra inclusive em catálogos, escrito assim, Gish, Gismash é igual a Gilgamesh. Agora, reparem que no Gish, Gismash tem um D pequeno sobrescrito, e isso é um classificador colocado antes do nome, se põe antes de várias palavras, tem o símbolo, tem o símbolo cuneiforme e isso corresponde à palavra, o símbolo que é da palavra Ding em sumério que quer dizer Deus, então antes do nome de um Deus se coloca esse D e o Gilgamesh aqui está sendo classificado então como Deus. Bom, até 2007, a situação do texto era essa, com duas lacunas, no segundo e no quarto verso, mas aí foram encontradas umas tabuinhas em Ugarit, na antiga Ugarit, que fica no litoral da Síria, na beirada do mar Mediterrâneo mesmo, Ugarit foi destruído no século XIII antes de Cristo e lá havia o que parece que é um exercício escolar de um menino copiando então na escola em que tinha o começo do poema do Gilgamesh, pode passar, aí então se descobriu o que é o objeto do verbo conhecer, pode passar, mais um, eu expliquei, aí a tabunha da transcrição da tabunha de Ugarit, mas é muito pequeno, pode passar, não dá nem para eu mostrar, aí se descobriu que aquilo que faltava as três sílabas eram, no segundo verso, Al-Ka-Ka, latim o Ti, a última, aí se ficou sabendo o que que era o objeto do verbo e do, o Kaka-Ka é o plural de Al-Ka-Ka, que é caminhos, rota, caminho, ou seja, esse comecinho ficou completo, mas só em 2007, tá? Então, isso quer dizer, é aquilo que eu falei de ser completado aos poucos, que a própria edição de 2003 do George já tem novidades com relação a ela. Agora, até onde? E é o que continua até hoje. A minha tradução botou todas as novidades até 2017, em 2016 foram descobertas, foi publicado, não descoberta, a parte nova da tabinha 5, eu já tinha até terminado e voltei para incorporar o que tinha sido publicado. Então, é um texto que ainda promete, quer dizer, eu não sei se vão acontecer mesmo novas descobertas, mas a gente espera que sim. Bom, eu vou falar rapidamente, então, o começo do texto é esse, pode passar, Ilda. Na tradução, ele que o abismo viu, fundamento da terra, seu caminho conheceu, ele sabedor de tudo, devia ser seus caminhos, tá? Bati errado aí. E o gamas que o abismo viu, fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sabedor de tudo. Bom, a poesia acádia, como acontece com outras línguas semíticas, não tem métrica, não tem contagem de sílogas, nem tem rima, como a gente está acostumado, mas não quer dizer que ela não tenha ritmo, tá? Então, o ritmo é determinado, pode passar, Yuri. Ah, não, aqui eu tenho um comentário de tradução, porque falando da dificuldade da própria tradução, tá? Eu traduzi, né? Ele que o abismo viu, tá? Agora, essa segunda palavra, né? O chá, é o ele que, nakba, traduzi por abismo, imuro é o verbo. Agora, a palavra nakbo, tá? Que é o nakba lá em cima, tá no acusativo, significa tanto abismo, e o abismo aí é o apisú, que eles chamavam de apisú, né? A água que existe sob a terra, a terra está colocada sobre o apisú, o apisú é a morada do deus É, que é o deus da sabedoria, etc. Então, tudo bem, abismo. Agora, tem o segundo significado, que é tudo. E muitas vezes, né? A tradução, o tradutor óbita por isso. Então, é muito comum ele que tudo viu, até porque, a partir daí, se fazem comparações com a Odisseia, que, quando se diz lá que Ulisses viu a cidade dos homens, etc. Quer dizer, na segunda palavra do texto, já tem um problema de escolha de tradução. A opção, a minha opção, ela está muito ligada ao segunda parte do verso, ele que abismo viu o fundamento da terra. Eu acho que é razoável pensar que o sentido principal aí seria abismo. Agora, nós temos que pensar também que, quando se diz que ele viu tudo, não quer dizer que ele viu cada uma das coisas que existem no mundo, mas que ver tudo é, de uma certa forma, ver a profundeza das coisas, ver em profundidade, ver em abismo. E daí, eu fiz uma opção. Agora, aí vem a vantagem da edição comentada, quer dizer, tem a opção que está feita e tinha que fazer uma opção por uma ou outra coisa e depois vem a explicação do comentário do verso. Pode passar, Yuri, mais uma. Bom, o verso, como eu estava dizendo, não quer dizer que por ele não ter métrica, nem uma métrica fixa, nem rima, que ele não tem um ritmo bem marcado. Então, o verso, o primeiro está aí, Shanakban, Imu, e Istimat. Então, o verso, em geral, ele tem duas partes, então, e essas partes têm sua conformação. O que é que determina uma, um, 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 o menor, a menor porção do verso, um substante que voa um verbo com seus complementos. Então, um sintagma, na verdade. Aqui, nós temos o verbo Imuru, o sujeito é o Shá, aquele que viu o abismo, o Nakba, então, isso é a primeira metade do verso, depois o Ishdimat, fundamento da terra. Seus caminhos conheceu, Alcacate e Du, a primeira metade, Calam, Raça, de todo sábio. A tônica é importante para esse ritmo e a preferência, e nesse caso se usa a terminologia da poesia grega, o ritmo preferido é o ritmo trocaico, quer dizer, uma tônica seguida de uma átona, como nós temos aqui, Ishdimati, ou então esse raço, e duu, ou, então, o que chama anfibráquico, quer dizer, uma tônica, uma átona, uma tônica e uma átona, como no shanakba, a acentuada está no meio, imuru, então, isso que dá o ritmo, tá? Shanakba, imuru, Ishdimati, alcacate, idu, calamu, raço, isso aí que seria a forma poética, né? Que está fazendo com que isso seja sentido como poema. Evidentemente que dava para procurar uma forma em português que imitasse um pouco esse ritmo, por exemplo, pode passar isso. Mais uma. Traduzido desse jeito, o abismo, ele viu o fundo da terra, sua via prendeu, ciente de tudo. Agora, isso aqui gerava um problema complicado, tá? porque o ele viu, eu estou acabando aqui, eu estou fazendo uma, em vez de ser uma tônica e uma átona, eu estou fazendo uma átona e uma tônica, porque o passado dos verbos em português, ele costuma ser o oxítono da terceira pessoa que é importante na narrativa. Então, isso não foi minha pretensão, mas teria a forma de fazer tradução poética, né? procurando manter mais esse sítimo. Bom, então, minha opção foi fazer uma tradução o mais próxima possível, tá? E aí, com uma vantagem do português. O acadio é uma língua tipologicamente que é sujeito, verbo, objeto. Quer dizer, a oração comum, ela tem sujeito, primeiro, seguido do verbo, depois o objeto. Agora, na linguagem poética, eles costumam fazer uma inversão e jogar o verbo para o final. Então, sujeito, objeto, verbo. Como em português, também a ordem normal é sujeito, verbo, objeto, e jogar o verbo para o final tem um efeito poético, então, com raríssimas exceções em que ficava alguma coisa ambígua, eu botei na ordem em que estava lá, porque aí o efeito é semelhante. Então, em vez de ele viu o abismo, ele que o abismo viu, em vez de seus caminhos aprendeu, em vez de aprender os seus caminhos, seus caminhos aprendeu. Quer dizer, isso é uma vantagem, já que o português consegue fazer isso, uma coisa que o inglês e o francês não dão conta de fazer. Bom, então, dadas as informações, eu vou passar agora para percorrer o texto, fazendo comentários, estou com vocês, e pode passar o próximo. então, o poema começa assim, ele que o abismo viu, fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sabedor de tudo, e o gamas, que o amigo que o abismo viu, fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sabedor de tudo, pode passar o próximo. explorou todos os tronos, de todo o saber tudo aprendeu, o que a secreta ele viu e o coberto descobriu, trouxe isto e ensinou o que antes do dilúvio eram, de distante caminho envolveu, cansado e pacificado, numa estela fosse então seu labor por inteiro. Aqui tem uma observação a ser feita, a estela, essa estela, vocês vejam o que ele está dizendo no início do poema, e esse é o poema do Simléc Unido. Quer dizer, o Gilgamesh assimilou uma série de conhecimentos, ele viu o que é secreto, o coberto ele descobriu, ele soube o que existia antes do dilúvio, o dilúvio é o marcador temporal por excelência, ele fez tudo isso na longa viagem que ele fez, do distante caminho envolver o calçado e pacificado, e quando voltou dessa viagem, então, ele fez com que se pusesse numa estela, numa pedra, as suas aventuras, o seu labor por inteiro. o que eu traduzi por estela, é estela mesmo, o nome pode passar, mas é essa palavra que em Akkadia é Naru, e que é a pedra em que principalmente os reis colocavam inscrições, falamos dos feitos deles, ou então para publicar decretos, etc, etc. Pode passar um exemplo disso, por exemplo, é o Naru, onde está o código do Hammurabi. Esse aí é do Museu do Louvre, em cima tem o desenho lá do rei, etc, depois tem a inscrição, pode passar de novo, só para ter ideia do tamanho, porque aí agora tem as pessoas, isso aí é um Naru. Então, é uma coisa interessante, quando a gente pergunta, muita gente pergunta, o poema do Guilherme chama hipopéia? Tudo bem, problema nenhum a gente considerar uma hipopéia da perspectiva nossa, sabendo que hipopéia é uma palavra grega, uma classificação de texto grego, porque se nós pensarmos no que ele está dizendo, ele é um Naru, ele é uma estela em que estão registrados essas aventuras do Gilgamesh como rei. Bom, o poema continua, então pode passar, continuando de onde nós paramos, busca o cofre de cedro, aí é interessante, porque o poeta está falando agora com o leitor, ele deixou de falar em terceira pessoa, busca o cofre de cedro, rompe o ferrouro de bronze, abre a tampa do tesouro, levanta a tabuinha de lápis lazuli, lê o que Gilgamesh passou, todos os seus trabalhos. Ele está dizendo que esse é um texto escrito, que foi escrito, nesse caso, na tabuinha de lápis lazuli, que ele está comparando com o Naru, e está guardado aí num tesouro, como se usava fazer uma coisa preciosa nos templos, botar uma inscrição sobre a fundação do templo e depois guardar num invólucro precioso para que aquilo ficasse lá. Bom, logo em seguida, pode passar, aí começa Proeminente Entre os Reis, vejam, Proeminente Entre os Reis é o título daquela epopeia do Gilgamesh antiga, do poema antigo, Paleo Babilônico. Então, é muito provável que depois dessa introdução que nós lemos, ele agora esteja introduzindo a versão antiga, o início da versão antiga. Isso mostra para a gente como é que ele trabalha como poeta, ele incorpora no que ele está fazendo as versões anteriores, sem problema, não tem, aliás, o problema de autoria, de direito autoral, essa coisa toda com que a gente lida é uma coisa muito recente, é só do século XIX para cá, e nesse caso aqui, da mesma forma como na tabinha 11, ele introduziu a história do dilúvio que ele buscou num poema mais antigo, de que nós sabemos também quem é o autor, é um autor chamado Kassakaya, e nesse poema mais antigo, que é do século 17 a.C., quer dizer que entre o ele que o abismo viu, e esse outro poema que a gente chama de super sábio, o poema do super sábio, em Akkadia Atrahasis, ou então nas primeiras palavras do poema, quando os deuses eram homens, é uma antropogonia contra a origem da humanidade, e conta também, é o último acontecimento, o dilúvio que os deuses mandaram depois que eles estavam arrependidos de terem criado a humanidade. Então, o Simlec e o Nini buscou a história do dilúvio e botou na tabuinha 11, que é no final do poema. Do mesmo jeito, ele deve estar tomando, nós não conhecemos o começo do Proeminente entre os reis, mas ele deve estar tomando o início desse outro poema mais antigo e colocando aqui dentro do poema dele. E é muito interessante isso, porque ele acabou de dizer assim, busca o cofre busca o cofre de cedro, rompe o ferrolho de bronze, abre a tampa do tesouro, levanta a tabuinha de lápis azul e lê o que o Guigamesh passou, todos os seus trabalhos. E imediatamente, vamos pensar assim, o leitor está lá, abriu, levantou, pegou a tabuinha, começou a ler. E o que ele começou a ler é a versão antiga do poema. Isso quer dizer que é como se o poema dele, o clássico, fosse esse enquadramento em que ele põe dentro vários poemas, inclusive o poema mais antigo sobre o próprio Guilgamesh. É uma técnica de composição refinada, um poema em segundo grau, um poema de poemas. Bom, aí então, ele segue, ah, bom, Proeminente entre os seis, herói de imponente físico, valente e rebento de úrico, touro selvagem e domável, vai à frente ao primeiro, vai atrás e protege os irmãos, pode passar, Margem firme, abrigo da topa, corrente furiosa que destroça baluartes de pedra, amado touro de Lugalbanda, que é o pai dele, Guilgamesh, perfeito em força, cria da sublime vaca, vaca selvagem ninso, que é a deusa que é mãe dele, pode passar, alto, é Guilgamesh, perfeito, terrível, abriu passagem nas montanhas, cavou cisternas nas encostas do monte, cruzou o mar, abriu passagem nas montanhas, cavou cisternas, ele é um herói civilizador, cruzou o mar, o vasto oceano até o sol nascente, pode passar, palmilhou os quatro cantos da terra em busca da vida, é a grande viagem que ele faz no poema, chegou por sua força até o remoto Uta na piste, o Noé, o Babilônico, sobrevivente do dilúvio, repôs os tempos arrasados pelo dilúvio, instituiu ritos para toda a humanidade, importante isso, o dilúvio arrasa tudo, o Guilgamesh aqui repõe de novo, pode passar, quem há que a ele se iguale em realeza e como Guilgamesh diga, este sou eu, o rei, a Guilgamesh quando nasceu, renome lhe deram, dois terços, ele é um deus, um terço é humano, a efígie de seu corpo, Bellet Illy, que é a mãe dos deuses, a desenhou, realizou sua forma no dímode, que é o Deus É. Bom, a partir daí, depois dessa apresentação tão elevada do Guilgamesh, o poema vai se desdobrar e nós podemos dividi-lo em cinco, não sei se são cinco partes, pode passar o próximo, que é a divisão que eu estou fazendo, tropondo aí, o início descreve os excessos do Guilgamesh em Uruk, ele é o rei de Uruk, e a partir daí os deuses resolvem a criação de um companheiro tão grandioso quanto ele, que é o Enkido, depois vem a amizade dos dois heróis, a descrição, os feitos dos dois heróis, aí está a parte propriamente heróica do poema, a morte do Umbaba, que é o guardião da floresta de Cedos do Líbano, e a morte do touro celeste. Depois, então, o Enkido morre em consequência disso, e aí o Guilgamesh começa a grande viagem em busca da vida sem morte, sem fim, e ele termina afinal voltando para o Uruk, sabendo que ele sendo um terço humano, mesmo que ele seja dois divinos, então ele está destinado à morte como todos os homens. Bom, o começo, pode passar, Yuri, é a apresentação de como, dos excessos de Guilgamesh em Uruk. Então, o texto vai, pelo redio, redio é o curral, pelo redio de Uruk perambula, mandando como um touro selvagem ao taneiro, não tem rival se levanta seu taco, pela bola os companheiros levando. isso é um jogo, nós não sabemos com certeza o que ele é, mas ele tem tuco e muco, que é taco e bola, então se acredita que seja alguma coisa com um pedaço de pau para bater numa bola, um tipo polo, uma bola de madeira também, supõe isso aí. Bom, então não tem rival se levanta seu taco, pela bola os companheiros levantam, pode passar. assedia os jovens de Uruk sem razão, não deixe Gilgamesh filho livre seu pai, de noite age com arrogância, Gilgamesh rei, uma multidão guia, pode passar. Ele, pastor de Uruk e o redio, não deixe Gilgamesh filha livre sua mãe, poderoso, magnífico, sapiente, não deixe Gilgamesh moça livre a seu novo. Quer dizer, o que se configura aí são duas coisas, ele não dá sossego para os jovens, os rapazes de Uruk, desafiando aí para esses jogos, para disputas atléticas. e ele tem direito à primeira noite das noivas. Na versão antiga se diz claramente que ela transa primeiro com Gilgamesh, primeiro Gilgamesh, marido depois. Essas duas coisas configuram os excessos dele aí como rei de Uruk, pela grandiosidade, por ele ser tão grandioso, pode passar, e isso faz com que os habitantes peçam então os deuses para resolver o problema. E os deuses então ordenam para Aruru, que é aquela bela itilha, outro nome dela, é a deusa que criou a humanidade, então eles dizem isso para ela, tu, Aruru, fizeste a raça humana. Agora faz o que se disse, que um coração tempestuoso se lhe oponha, rivalizem entre si e Uruk, fiquem em paz. E aí na forma própria do Oriente Médio, em que a humanidade é criada de argila, como na Bíblia, pode passar, então vem a criação do Enquígdo. Aruru, isso quando ouviu, o dito de ano, concebeu em seu coração, ano, é o céu, tá? É o deus principal aí. Aruru lavou as mãos, pegou de argila e jogou na estepe, pode passar. Na estepe, a Enquígdo, ela criou o guerreiro, filho do silêncio, rocha de Ninurta, pelo sem corte por todo o corpo, cabelos arrumados como de mulher. Ninurta é um deus guerreiro, tá? Pode passar. Os tufos de cabelo exuberantes como Nisaba, não conhece ele gente nem prátria, pelado em pelo como um chaca. Com as gazelas, ele come grama. Com o rebanho, na cacimba se aperta, com os animais, a água lhe alega o coração. Deus é relacionado com cereais, então, os tufos de cabelo, porque o trigo tem aquelas pontas, como se fosse um cabelo. E o chaca é um deus, um deus que vive ante os animais. Ele não é um sátiro como na Grécia, mas é um deus campestre e meio animal. Bom, nesse lugar em que ele bebe água com os animais, um caçador o vê, fica muito espantado, inclusive porque o Gilgamesh, as armadilhas que o caçador abre no chão para pegar os animais, o Gilgamesh tampa as armadilhas, então, ele defende os animais e aí o caçador vai e diz para o pai que ele está espantado com aquela criatura que ele viu. e o pai diz que ele vá ao Gilgamesh e o Gilgamesh diz que ele vá onde está, que ele volte até onde está até na cacimba, onde os animais bebem água, levando com ele uma prostituta. Daquela do que Heródoto diz que eram as prostitutas sagradas da da Babilônia, uma personagem que se chama Shamrat. Shamrat é uma palavra que significa como palavra como prostituta, mas no verso ele fala assim, a Hamrimtum Shamrat, então Shamrat deve ser o nome dela própria mesmo, já que Hamrimtum significa prostituta. E Shamrat, o verbo é chamar, que é o verbo florescer, está cheio de vício, está no máximo da beleza, da plenitude. se eu quisesse traduzir esse nome, ela tinha que se chamar alguma coisa como Viçosa, porque ela está nessa amplitude da condição da natureza dela de mulher. Então, pode passar, aí o texto diz, partiu o caçador, levou consigo a Meretriz Shamrat, pegaram caminho, empreenderam a jornada, no terceiro dia, ao lugar aprazado chegaram, o caçador e a Meretriz de tocar e sentaram-se, pode passar, um dia, um segundo dia no açude sentados, ficaram, chegou o rabanho, bebeu no açude, chegam os animais, a água lhes alegra o coração, e também ele, Enquido, seu berço são os montes, pode passar, com as gazelas ele come grama, com o rebanho aperta-se na cacimba, com os animais a água ele alega o coração, e viu Shamrat, ao homem primevo, mansebo feroz do meio da estépe, depois eu vou comentar o homem primevo, pode passar, este é ele, Shamrat, oferece os seios, abre teu pubis e que ele toque teu sexo, não tenhas medo, toma seu alento, ele te verá e chegará junto de ti, pode passar, a roupa estende, deixa-o deitar-se sobre ti, e faz com esse primitivo que faz uma mulher, seu desejo cessitará por ti, estranhando-a seu rebanho ou que cresceu com ele, pode passar, abandonou Shamrat os vestidos, abriu seu pubis e ele tocou seu sexo, não teve ela medo, tomou seu alento, a roupa estendeu, deixou-o deitar-se sobre si, pode passar, fez com esse primitivo o que faz uma mulher e o desejo dele se excitou por ela, seis dias e sete noites Enkido esteve ereto e inseminou Shamrat, depois de fato de seus encantos, pode passar, sua face voltou para seu rebanho, viram-lhe a Enkido e se puseram a correr, os bichos da estepe fugiram de sua figura, contaminaram Enkido a pureza de seu corpo, pode passar, Inertes tinha os joelhos enquanto os bichos avançavam, diminuído estava Enkido, não como antes corria, mas agora tinha ele entendimento, amplidão de saber, voltou a sentar-se aos pés da Beletriz. Então, vocês vejam aí que papel tem o sexo, que faz com que o Enkido deixe o estado do que eu traduzi como homem primevo, pode passar mais um, que é o que em Akkadio se diz Lulu. Lulu é essa primeira forma que o homem tem quando ele é criado pelos deuses. O Botterrô traduzi de um jeito interessante, é rascunho de homem, uma das traduções dele, Botterrô, Jean Botorreu é um dos principais asseriólogos do século XX, francês. e lá a expressão fala assim, eu botei homem primeiro porque amelo quer dizer homem, humano. Agora, o Lulu indica isso, quer dizer, ele deixou de ser o Lulu aquela primeira forma de homem, que não é completamente humano ainda, esse rascunho de homem, como um outro tradutor espanhol, o espanhol traduz como semi-homem, a partir do contato com a cham é uma indicação que nessa características da humanidade um traço importante é a sexualidade. Isso aparece também em outras tradições, morte, sexualidade, trabalho, esses são os traços que o homem vai adquirindo depois da primeira criação, aí pelos deuses. Bom, então tem a humanização nesse contato e em seguida passa mais um, não sei se é o texto aí. Ah, tá, não, aí eu quero também falar de uma outra coisa. Vocês lembrem lá, né, que foi dito que quando ele saiu de perto da chamra, os animais correram, porque não reconheceram mais como um deles. Agora, lá diz assim, ele não conseguia mais correr junto com os animais, né, então a agilidade do corpo, né, ele estava com os joelhos inertes enquanto os bichos avançavam, diminuído, estava enquido, não como antes corria, mas agora ele tinha entendimento, ele tinha inteligência, amplidão de saber. E aí ele volta a cantar junto da meretriz e ela começa a instruí-lo que ele deve ir para Uruc, onde o Gilgamesh é rei, que em Uruc todo dia tem um festival e retumbam os tambores, lá as meretrizes têm elegante forma, enfeitadas de encanto cheias de alegria e até os velhos de noite saem dos leitos. Então, o Uruc é uma festa, isso quer dizer que, digamos, o sexo com a chamra tira, faz a primeira extração do enquido da esfera animalesca e traz para a esfera humana, mas isso tem que se completar com esses outros traços de humanidade e o traço de humanidade é a humanidade plena é a que vive em cidades, é um traço da Mesopotâmia, inclusive as cidades-estados, existem antes dos assírios ou dos que ampliaram para formar um rei, mas o funcionamento foi sempre esse da cidade-estado. Bom, em seguida uma diferença então também é que no final desse primeiro tabu eles voltam a fazer sexo, agora diferentemente do que se disse lá da primeira vez em que é isso que está nesse aí, o enquido ereto o verbo que está aí esse verbo reú é o verbo derramar então na esfera sexual é derramar esperma da mulher que é uma forma de inseminação que vale também para os animais. Agora da segunda vez depois que ela dá as instruções para ele aí o texto diz são as últimas palavras que eles se amaram um ao outro o que lá é recíproco então aqui também tem essa mudança de uma coisa mais animalesca para uma coisa humana em termos inclusive de sexualidade bom a chamar leva os leva o Gilgamesh para a aldeia de pastores lá que ele vai pela primeira vez ter pão e beber cerveja a bebida da Babilônia é cerveja que é uma coisa civilizada também então ele vai nesse processo de civilização pode passar agora na primeira tabuinha ainda isso aí o texto está aí vai aqui do auro que o rediu onde os jovens singem uma faixa todo dia acontece um festival onde retumbam tambores e as meretrizes têm elegante forma enfeitadas de encantos cheios de alegria dos leitos de noite saem os idosos pode passar mais uma no final da tabuinha 1 então o Gilgamesh tem dois sonhos a cena deixa a chamar com o Enkido volta para o Gilgamesh talvez seja chamar contando os sonhos do Gilgamesh para o Enkido e esses sonhos são esses nós vamos ler o primeiro deles levanta-te levanta-se que o Gilgamesh do sonho busca o sentido diz a sua mãe mãe um sonho vi esta noite apareceram estrelas no céu como rochas de ano caíam sobre mim pode passar prendi uma era pesada para mim tentava movê-la não podia levantá-la a terra de uro que estava em volta dela toda a terra amontoada em cima dela pode passar apertava-se o povo em face dela os jovens acumulavam-se em volta dela como a uma criancinha pequena beijavam-lhe os pés a ela amei como esposa por ela me aceitei peguei e deixei até os pés e tu a uniste a mim pode passar a mãe de Gilgamesh inteligente sábia tudo sabia disse a seu filho a vaca selvagem ninso bati errado a vaca selvagem ninso que é uma deusa inteligente sábia tudo sabia disse a seu filho apareceram estrelas no céu como rochas de ano caíam sobre ti pode passar prendeste um era pesado para ti tentavas movê-lo não podias levantá-lo pegaste e deixaste meus pés e eu a unir contigo pode passar a ela amaste como uma esposa por ela te excitaste vem para ti um forte companheiro amigo salvador nesta terra é ele que rixa força tem como uma rocha de ano é sua rixa força pode passar a ele te amarás como uma esposa por ele te excitarás ele forte sempre te salvará é bom é precioso o teu sonho esse sonho tem um segundo sonho em que ele sonha que cai um machado na praça e aí repete tudo isso a mãe interpreta então que o machado é esse companheiro que vai chegar quem vai chegar é o inquido e isso levanta a questão da 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 amizade os dois os dois heróis aí entre os dois heróis quer dizer a pergunta é assim eles são amantes essa amizade envolve sexo ou não e vários trabalhos foram nessa linha desde 1902 um desses primeiros comentadores levantava essa hipótese que isso aí era uma como diz hoje em dia não dizia naquela época uma relação homoerótica que puxavam comparações com Aquiles e Pátrico também a coisa que está sugerida não está dita especialmente na Ilíada mas sugerida ou entre Davi e Jônatas também no caso da Bíblia hebraica quer dizer esses pares de heróis que se sugere que possa haver uma relação também sexual bom esse posso o próximo pode passar o próximo a palavra que aparece lá que é aquilo caiu uma pedra do céu essa palavra que está aí Kizru Shah Anin Anin é o Deus céu como já falou e Kizru é pedra então possivelmente ele está pensando ele está querendo dizer que é uma chuva de meteoros caiu uma pedra que o Gamish falou não conseguiu levantar e a mãe depois diz aquilo vem um companheiro você vai amar como uma mulher etc e no segundo caso do sonho no segundo sonho que caiu o machado o machado é essa palavra racino bom em 1976 uma professora de 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 acádio na universidade de Berkeley chamada Klimer ela disse que um estudante de pós-graduação falou assim é esquisito essa coisa de machado racino não é parecido com assino que é prostituto será que não é um jogo de palavras para dizer uma outra coisa sendo que isso é comuníssimo tá e fazer esses jogos esses trocadinhos de ilhos não só na poesia nos textos todos mesopotâmicos e aí ela reparou que quesro que parece com quesro quer dizer prostituto também bom o Jorge que é o que fez esse livrão aqui continua o debate mas o que fez esse aqui ele escreveu num artigo que depois disso ele não tem dúvida que os dois eram amantes bom não está dito nada não está dito nada sobre isso no texto existem todas essas coisas de dizer por exemplo quando o Enkido morre que o Gilgamesh o cobriu como uma uma noiva tem toda uma linguagem erótica para falar da amizade dos dois mas não tem nada explicitamente existem aí vários estudos um estudo muito muito interessante é de um americano que se chama Walls desejo discórdia e morte em que ele faz uma análise da a partir da perspectiva queer para dizer que nada realmente está dito explicitamente porque isso socialmente não era uma coisa para se dizer mas que está sugerido etc ele faz um texto muito bom muito erudido agora fica em aberto a interpretação bom ele chega então na cidade pode passar Yuri mais um e bom ele para com a chama na aldeia de pastores a primeira vez que ele vai comer pão e beber cerveja pão puseram diante dele cerveja puseram diante dele não comeu pão em que fixou os olhos tão logo viu comer cerveja comer pão não aprenderam beber cerveja não sabe na ação antiga que tem essa cena proeminente entre o reis se diz que ele bebeu sete jarras de cerveja ficou alegre e começou a dançar então isso é a entrada na civilização lembrem que Uruk é aquela festa todo dia tem um festival toca tambor todo mundo dança pode passar mais um bom então ele ele chega em Uruk aparece pela cena que o Gugamish ia para a câmara nupcial exerceu o direito da primeira noite com a noiva então ele impede isso para que o Gugamish como um deus que é o povo falando um substituto em Kido a porta da câmara nupcial obstruiu com os pés aqui o Gugamish a entrada não permitiu e pegaram-se a porta da câmara nupcial na rua brigaram na praça daquela terra o batente abalaram o muro balançaram pode passar mais bom e aí eles vão então a amizade está constituída e vai vir a primeira ação heróica que é lutar contra o guardião da floresta de cedro do Líbano que é o Umbaba isso aqui é uma máscara de Umbaba ela é representada assim ele é um monstruoso e ele impede que qualquer pessoa chegue para cortar árvores da floresta na Mesopotâmia é um deserto para construções era preciso buscar madeira seja no leste que aí tem as florestas do Líbano ou seja no oeste nas florestas do Líbano chega no leste na outra região que vai perto da Pérsia etc bom a justificativa para isso numa versão antiga do poema ela diz que o Gilgamesh vê um cadáver boiando no Rio então tem essa ideia de que o feito heróico dá algum tipo de mortalidade para o homem nessa versão do Sinlec o Nini se diz que o Gilgamesh dizendo do homem os dias são contados tudo que ele faça é vento e eles vão partir então para lutar para vencer o Umbaba pode passar o que eu falei do homem os dias são contados tudo que ele faça é vento isso é uma fórmula bem semítica de dizer como o homem é frágil isso de dizer que é vento que é bom pode passar então eles saem tem aí as várias tabuinhas a dois a três a quatro essa preparação das armas aí até a floresta de cedo e na tabinha 5 eles chegam o começo dessas tabinhas 5 a gente sabe que tinha alguns versos mas não tinha a continuação e em 2014 tá depois então de 2003 essa edição 2007 achou mais um em um garite agora 2014 então apareceu é o que se conta apareceu alguém lá no museu em Sulemaniyah no Iraque depois da guerra do Iraque então vendendo as coisas antigas lá para o museu dizem que ele pediu alguma coisa como 500 500 dólares e entre as coisas antigas tinha uma tabinha com um pedacinho com mais um pedaço do Gilgamesh que a gente não conhecia que descreve a chegada deles na floresta de cedro é uma coisa muito rara porque não existem descrições assim de lugares na poesia acádia que é o trecho que tá aí pode passar ali estavam olhavam a floresta de cedros observavam-lhe a altura da floresta olhavam-lhe a entrada onde um baba caminhava ficaram-lhe a pegada a senda arrumada e acolhedora o caminho pode passar viram a montanha de cedros morada de deuses trono de deuses na face da montanha os cedros ambudantes doce sua sombra plena de deleite enredada de espinhos a cobertada floresta pode passar resina ressuda como chuva que chove e vai levam-lhe a canais por toda a floresta passarinho a pipilar a responder quando tem esses tracinhos é porque tá quebrado o texto algum outro animal a responder uma voz a churear pode passar solitária cigarra clamor inicia canta sibila pomba arrulha rola responde tartaruga rejubila floresta pode passar galinha rejubila floresta luxuriante macaca canta filhote de macaca guincha como um grupo de músicos e tambores dia a dia ressoa em face de um baba pode passar tá bom a primeira reação é que eles tem medo então isso é uma coisa quando eles vão inventar então o baba o guilgamesh quando ele 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 teme né então o enkido abriu com a boca pra falar disso é o guilgamesh o enkido então que vai incitá-lo amigo amigo meu a um baba guardião da floresta de cedros destrói-o mata-o sua ordem faz desaparecer a um baba guardião da floresta de cedros destrói-o mata-o sua ordem faz desaparecer pode passar antes que o saiba o prominente hélio o deus hélio e fúria contra nós concebam os grandes deuses hélio em nipo chamas que é o sol em laça fixa para sempre que foi guilgamesh que matou um baba essa aquela forma de um baba que é só a cabeça é porque esse é o modo como eles o mataram cortaram a cabeça e levaram a cabeça para o templo do hélio em nipo pode passar que tem uma cena aí de ainda tem mais um pedaço eu vi o guilgamesh a palavra do seu amigo tirou a espada do lado e guilgamesh copiou-lhe o pescoço pode passar que agora que é a cena eu acho aqui é o o guilgamesh e o enkido o um baba está aí no meio e eles vão então cortar o guilgamesh está com o punhal com que ele vai cortar com a espada com que ele vai cortar o pescoço do um baba o enkido é o que está com o machado do outro lado segurando com o pé e a cabeça do um baba aquela que eu apresentei no começo ela servia como um elemento apotropaico geralmente se colocava em porta para poder afastar os males então ela tem uma função mágica e essa história que o guilgamesh que cortou a cabeça do um baba essa cabeça aparece muito antes ela vem desde a época sumélio essa história então tem um valor etiológico de explicar a razão porque que se tem esse uso daquela máscara do um baba bom termina então o feito heróico pode passar e na babinha 6 quando começa então ele se se lava aliás depois de um feito heróico o herói sempre faz isso vai tomar um banho arruma todo tira roupa suja isso é uma coisa importante também como índice de civilidade civilização bom então lavou-se ele guilgamesh da sujeira limpou a arma sacudiu os cachos sobre as costas tirou a roupa imunda pôs outra limpa com uma túnica revestiu-se e cingiu a faixa guilgamesh com sua coroa se cobriu na glória dele toda pode passar aí ele atrai o desejo da star a beleza de guilgamesh ergueu os olhos a rainha star a star é correspondente a afrodite é a deusa do sexo e da guerra na mesopotâmia então a beleza de guilgamesh ergueu os olhos a rainha star vem guilgamesh meu marido sejas tu teu fruto dá-me dá-me sejas tu o esposo tua consorte seja eu essa linguagem teu fruto dá-me isso tem um sentido erótico pode passar farei atrelar de carro de lápis azul e ouro as suas rodas de ouro de âmbar dos seus chifres terás atrelados leões grandes mulas em nossa casa perfumada de cedro entra pode passar em nossa casa quando entres o umbral e o requinte beijem teus pés ajoelhem-se sob ti reis potentados e nobres o melhor da montanha e do vale te seja dado em tributo pode passar tuas cabras há triplos tuas ovelhas há gêmeos nem cria teu potro com carga a mula ultrapasse teu cavalo no carro majestoso corra teu boi sob julgo não tenha rival pode passar aí o Gilgamesh em vez de aceitar o assédio da Stark como se diria hoje ele fica furioso e dá essa resposta longa e atravessada a Exitar recusando a proposta de casamento que ela estava fazendo então ele diz aí qual esposo teu resistiu pra sempre qual valente teu ao céu subiu vem deixa-me contar teus amantes aquele da festa seu braço a Dumus e senhora de Timossa ano a ano chorar sem termo deste pode passar ao colorido rolieiro rolieiro é um pássaro ao colorido rolieiro amaste nele bateste e lhe quebraste a asa agora fica na floresta piar asa minha aqui tem um detalhe de tradução então o pio desse pássaro em Acádia é assim capi isso quer dizer que eles escutavam o rolieiro esse tipo de pássaro que é difícil de identificar também mas isso aí é um pássaro comum naquela região do Mediterrâneo que eles deviam escutar alguma coisa como capi 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 igual a gente escuta o pássaro falando bem te vi e capo quer dizer asa capi conhecia no final quer dizer minha asa eu não tenho como reproduzir isso direito em português então eu deixei asa minha escrito junto para dar a ideia de alguma coisa que seria não o pio do pássaro mas alguma coisa que é o significado que está lá ele continua amaste o leão cheio de força cavaste de sete mais sete covas pode passar amaste o cavalo leão na batalha chicote com esporas e açoite lhe deste sete léguas correr lhe deste sujar a água e beber lhe deste e sua mãe se lia e chorar lhe deste é a sua mãe essas coisas são meio etiológicas então por exemplo falar que o cavalo suja a água antes de beber está explicando porque ele bate no chão com a pata no lugar que tem água quer dizer aí tem várias motivações que a gente não vai entender todas pode passar amaste o pastor o vaqueiro o capataz que sempre brasas para te amontoava brasas para fazer um pão coberto de brasas todo dia te matava cabritinhas nele bateste em lobo mudaste expulsam como seus próprios ajudantes e seus cães a coxa lhe morda isso aqui é um exemplo muito raro raríssimo de metamorfose na literatura acadia isso que é tão comum na literatura grega não aparece lá e nesse caso aqui ela transformou o pastor em lobo para ser perseguido pelos cães pode passar amaste e chulano jardineiro de teu pai que sempre cesto de tâmaras te trazia todo dia tua mesa brilhantava nele os olhos puseste e a ele foste e chulano meu tua força testemos tua mão levanta e abre nossa vulva pode passar erótico também todo linguagem e chulano te disse eu que queres de mim minha mãe não a sou eu não comi sou alguém que come pão de afronta e maldição alguém de quem no inverno a relva é o abrigo pode passar ouviste o que ele te disse nele bateste e em sato o mudaste puseste no meio do jardim não pode subir há alguma coisa está quebrado o texto não pode mover se há e queres amar-me e como a eles mudar-me observação quando eu falo está quebrado o texto está quebrado a tabuinha agora é interessante que já na antiguidade havia a tabuinha quebrada então o corpista mais novo às vezes em certos lugares ele escreve assim texto quebrado porque ele também já está copiando de um texto que já estava quebrado aí é literalmente quebrado a estáfica furiosa ela vai lá pedir para o pai dela que é o céu o touro do céu pode passar ela desce com o touro e o touro vai atacar a cidade de Uruc então a terra de Uruc quando ele e o touro chegou o touro do céu é a constelação do touro depois ele se transforma na constelação do touro então a terra de Uruc quando ele chegou secou árvores charcos e caniços desceu ao rio sete côvados o rio baixou ao bufar o touro a terra fendeu-se uma centena de moços de Uruc caíram no coração ao segundo bufar a terra fendeu-se duas centenas de moços de Uruc pode passar ao terceiro bufar a terra fendeu-se Enquido caiu-lhe dentro até a cintura e saltou Enquido ao touro agarrou pelos chifres e aí então eles matam o touro pode passar que tem uma imagem ainda é o Enquido falando amigo meu testei o poder do touro e sua flor aprendi sua missão voltei a testar o poder do touro e atrás do touro pode passar a descrição de como eles fizeram o Enquido falando agarrá-lo-ei pela espessura da cauda porém meu pé atrás do seu jarrete na perna na coxa em seu quebrado e tu como açougueiro valente hábil entre o dorso dos chifres e o lugar do abaixo teu punhal enfia agora que é a imagem o Enquido atrás com uma chatinha segurando a cauda do touro com o pé no jarrete e o Gilgamesh na frente enfiando a espada entre o pescoço como ele descreveu depois disso o que acontece é que tem uma parte que nós não temos mas nós conhecemos com a tradução para o Itita em que os em que os deuses numa assembleia resolvem que pela morte do Mbaba e do touro um dos dois tem de morrer o Enquido ou o Gilgamesh e aí decidem que o Enquido que vai morrer então começa a segunda parte do poema então a partir da tabulinha 7 nós podemos pensar que as cinco primeiras são as heróicas é muito central da Estar que é essas seis e depois vem a parte fúnebre do poema relacionado com a morte do Enquido então o Enquido fica doente e vem os lamentos do Gilgamesh pode passar não pode passar que isso aí está reclamando do touro senão não dá mais um bom aí agora não volta um tá então volta um não é agora isso aí não pode passar mais um mais um agora bom aí a gente já vai na tabulinha 8 tá a sétima descreveu a agonia do do Enquido ele continua agonizando aí a parte que vai descrever o momento em que ele morre então o texto vai nem bem manhã já alvorece que o Gilgamesh chora seu amigo Enquido tu cuja mãe foi uma gazela e um asno selvagem teu pai a ti a quem os onagros com seu leite criaram a ti e o rebanho da estepe ensinou toda a pastagem pode passar as veredas Enquido da floresta de cedro chorem-te noite e dia chorem-te os anciãos da vasta cidade de Uro que o rediu chorem-te o povo que atrás de nós te bendiz pode passar lamentem-te a campina como se tua mãe lamentem-te o bucho o cipreste o cedro em cujo meio rastejamos em fúria chorem-te o urso a hiena a pantera o leopardo o cervo o chacal o leão o carneiro o veado a cabra o rebanho e os animais da estepe pode passar ouvi-me moços ouvi-me a mim ouvi-me anciãos da vasta cidade de Uro que ouvi-me a mim eu por Enquido amigo meu choro como carpideira lamento com ardor pode passar machado meu franco socorro de meu braço espada de meu cinto escudo de minha fronte veste de minha festa cinturão de meu desejo que vento ruim levantou-se e arrebatou-te de mim pode passar amigo meu mulo fugido asmo dos montes pantera da estepe Enquido amigo meu mulo fugido asmo dos montes pantera da estepe que nos unimos e subimos o monte pegamos o touro matamos tocamos um baba que a floresta de cedos habitava pode passar agora que sono te pegou a ti fica ficas calado e não me ouves esse é o momento da morte do Enquido ele está constatando que o Enquido não responde o que ele está falando pode passar mas ele não ergueu a cabeça tocou-lhe o coração tocou-lhe o coração e não batia nada veja que depois de toda aquela exuberância de adjetivos de imagens com que ele estava se dirigindo ao Enquido agonizante agora vem esses versos tão diretos mas ele não ergueu a cabeça ele Enquido não ergueu a cabeça tocou-lhe digamos tocou-lhe o coração e não batia nada vai dizer a morte aí de uma forma tão tão simples vem ainda a reação do Gilgames pode passar cobriu o amigo como a uma noiva sua fronte como águia girava-lhe sobre como um leô privado dos filhotes andava-lhe de fronte e atrás arrancava e soltava os cabelos cacheados tirava e atirava os adornos como intocáveis então vem então aí são são as manifestações de luto isso de tirar os adornos arrancar os cabelos arrancar os cabelos e a partir daí vai vir ele vai vem todas das homenagens fúnebres depois ao Enkido e logo depois o Gilgames começa a viagem até os confins do mundo para encontrar resposta para a questão da morte como ele poderia escapar da morte pode passar então aí já é a rança do Gilgames Gilgames por Enkido amigo seu amargo chora amargo chora e pela estepe vaga morro eu e como Enkido não fico luto entrou minhas entranhas a morte temo e pela estepe vago ao encalço de Utanapiste o filho de Ubaratuto a caminho estou rápido vou Utanapiste é o herói do dilúvio ele é filho do Ubaratuto que foi o último rei anterior ao dilúvio e ele vai em busca de Utanapiste como já disse porque depois do dilúvio os deuses deram para Utanapiste a imortalidade para ele e para a mulher dele os dois vivem nesse lugar nos confins da terra pode passar ele encontra ele passa por uma série de aventuras ele tem que passar pela caverna por onde o sol nasce diariamente encontra os homens escorpião e chega na floresta do deus em que as árvores são de pedras preciosas e os frutos estão bem e lá na beirada no último ponto antes do mar que ele tem de atravessar para chegar até onde está o Utanapiste ele encontra uma taberneira chamada Shiduri ela tem uma loja em que ela vende cerveja quando os deuses estão viajando eles param lá na taberna da Shiduri ela fica com medo quando o vê sobe para o terraço é bem casa do Oriente Médio não tem telhado assim deserto não chove não tem neve e aí ela conversa com Gilgamesh esse trecho que está aí a taberneira ele disse a Gilgamesh se tu em que dos sois os que o guarda matastes tocastes um baba que a tua floresta de centros habitava na passagem dos montes matastes leões pode passar o touro pegastes e o touro matastes que do céu desceu porque consumidas te estão as têmporas cavada a tua face desafortunada teu coração aniquilada a tua figura a luta em tuas entranhas pode passar como a de quem chega de longe tua face se iguala com frio e calor está queimado tua face e uma face de leão te tendo posto vagas pela estepe ele botou uma pele de leão e ele está desgranhado vagando pela estepe aí o Gilgamesh responde pode passar a resposta em vários slides Gilgamesh a ela disse a taberneira porque consumidas não estariam as têmporas não cavada a face não desafortunada o coração não aniquilada a figura não haveria luta em minhas entranhas a de quem chega de longe minha face não se igualaria pode passar com frio e calor não estaria queimada minha face e uma face de leão me tendo posto não vagaria eu pelo estepe o fugido as dos montes pantera da estepe a inquido amigo meu mulo fugido as dos montes pantera da estepe ao amigo meu pode passar ao amigo meu que o amo muito comigo enfrentou todas as penas a inquido amigo meu o amo muito comigo enfrentou todas as penas atingiu o fado da humanidade pode passar por seis dias e sete noites sobre ele chorei não entreguei ao funeral até que um verme lhe caiu do nariz bom então tem toda essa tematização vocês estão vendo aí com relação a morte e não nessa nessa versão do Simlec ele não aproveitou uma coisa que é muito bonita que é da versão antiga do proeminente entre os reis que é o que a taberneira diz para o Gilgamesh e que eu vou mostrar para vocês pode passar que é falando sobre a condição humana bom ele está continuando o Gilgamesh então caiu do nariz tive medo a morte tebi vago pela espécie o caso de meu amigo pesa sobre mim um longo caminho vago pela estepe o caso de Enki do amigo meu pesa sobre mim um longo caminho vago pela estepe reflexão ainda pode passar continua como calar como ficar eu em silêncio o amigo meu que amo tornou-se barro Enki do amigo meu que amo tornou-se barro pode passar mais um e eu como ele como ele não não detarei e não mais levantarei de era em era pode passar aí a resposta que eu disse do proeminente entre os seis a taberneira então achitura e diz para ele Gilgamesh por onde vagueias a vida que buscas não a encontrarás quando os deuses criaram o homem a morte impuseram o homem a vida em suas mãos guardaram pode passar tu Gilgamesh repleto esteja teu ventre dia e noite alegra-te tu cada dia estima a alegria dia e noite dança e diverte pode passar estejam tuas vestes limpas a cabeça lavada com água estejas banhado repara na criança que segura tua mão uma esposa alegre-se sempre em teu regaço esse o fado da humanidade essa é uma boa definição do que compete ao homem ele está buscando alguma coisa que é sobre-humana que é a imortalidade e ela está dizendo a vida humana a felicidade humana são essas coisas que fazem inclusive com que um homem seja humano não está com fome repleto esteja o seu ventre alegrar-se dançar divertir está banhado ter um filho e ter uma esposa então são coisas simples que estão aí nessa perspectiva do que é a felicidade humana no caso do ele que o abismo viu essa aí é do proeminente entre os reis tem o que diz o Uta na piscina para o Gilgamesh que vai mais ou menos nessa mesma direção vai nessa mesma direção não é mais ou menos pode passar que nós vamos ver ele diz aí da humanidade como caniço no pântano se lhe ceifa o nome o moço bela a moça bela logo deles leva a morte pode passar não há quem a morte veja não há quem da morte veja a face não há quem da morte a voz ouça a furiosa morte ceifa a humanidade pode passar chegada a hora construímos uma casa chegada a hora fazemos um ninho chegada a hora os irmãos repartem chegada a hora rixas há na terra pode passar chegada a hora o rio sobe e traz a enchente a libélula flutua no rio sua face olha em face o sol logo a seguir não há nada pode passar os anunaki grandes deuses reunidos maminto deusa mãe que faz os fados com eles um fado fixou dispuseram morte e vida da morte não revelaram o dia então essa é a mensagem final que o que o que o gomes recebe na tabuinha 11 que é a seguinte vai ser relatada a história do dilúvio e o utanapiste vai dizer para ele que não tem jeito dos deuses se reunirem outra vez em assembleia para darem a ele Gilgamesh a vida a imortalidade como deram para ele próprio o utanapiste o Gilgamesh vai voltar para Uruk então o final do poema é a chegada e a descrição de novo da cidade de Uruk o que mostra para a gente a centralidade que a vida urbana tem para a felicidade humana e fica essa mensagem do que está dito principalmente o que está no início no meio dessa declaração do utanapiste quando ele diz chegada a hora construímos uma casa chegada a hora fazemos um ninho ou seja constituímos uma família chegada a hora os irmãos compartilham chegada a hora rixas na terra mesmo entre os irmãos chegada a hora o rio sobe e traz a enchente a libélula flutua no rio sua face olha em face o sol logo a seguir não há nada a libélula está aí como a imagem do que é efêmero do que vive pouco do que dura pouco agora nós temos de reparar que no que ele está dizendo mesmo que ela ela flutua no rio e logo a seguir não há nada de qualquer forma ela olha em face o sol a libélula flutua no rio sua face olha em face o sol logo a seguir não há nada provavelmente esse o sentido que está sendo dado aí pelo poema que ele pode ser considerado na lista está aí no hall do que se chama literatura sapiencial do oriente médio em que existem que estão outros poemas outros textos babilônicos mas que estão em que estão também os textos da bíblia hebraica o eclesiastes o correlete etc Jó por exemplo tudo isso faz parte desse conjunto do que se chama literatura sapiencial e que aqui nesse caso não muito diferente desses outros textos mesmo os hebraicos transmite uma mensagem sobre a condição humana as limitações da condição humana e que isso não é empecilho para felicidade humana no mundo e uma uma perspectiva que está na fala da Shiduro e da fala do Uta Napiste pode passar agora já estou terminando o último pode passar mais tem esses versos aí do Elliot em que ele diz isso o poema chama Fragmento de um agon birthed copulation death death is all death is all death is all que nós podemos traduzir pode passar nascer copular morrer isso é tudo isso é tudo isso é tudo é isso que está sendo dito aí sobre a condição humana em resumo essa sabedoria talvez possa ser considerada cruel mas digamos realista sobre o que é a vida humana lembrando de que mesmo nessa breve existência é possível olhar em face o sol obrigado obrigado